e a ela saiu de mim deixa eu só colocar ela aqui de novo pra vocês observarem também a fragrância, tá? vocês estão vendo o slide, se não tiver só me fala aqui no chat ou por áudio, por favor a Karina colocou de novo o mapa olfativo então pra quem não tem, a minha sugestão gente, é que vocês baixem, deixem no celular de vocês, tá? esse mapa olfativo, deixa salvo aí ou então você imprime tá? eu gosto muito de ter essas coisas no celular vou colocar aqui, eu gosto muito de ter essas coisas no meu celular, ele costuma isso tudo costuma me facilitar muito a vida, tá? mas se você já tem aí essa habilidade, essa oportunidade de deixar no celular e mesmo assim, às vezes você não usa, então imprime tá? eu hoje mesmo a aula que eu vou dar, ó pras minhas diretoras e pra minha unidade eu imprimi algum material, né? um material pra estudar então assim eu sou uma das pessoas que eu gosto de estudar, eu gosto de anotar aqui, ó meu estudo da bíblia então eu abro a bíblia no celular mas eu preciso anotar, né? então não sei se você é uma pessoa como eu então tenha ele impresso pra você tirar ali da bolsa tirar da da carteira e tá sempre ali com aquele material fácil, tá? então vamos lá pra você decorar isso nós vamos falar de duas fragrâncias amadeiradas hoje, tá? a gente vai falar de uma fragrância masculina amadeirada e nós vamos falar de uma fragrância feminina amadeirada a diferença é que a masculina ela é elegante e a feminina é atraente se você for olhar no mapa olfativo você vai ver que o amadeirado ele tá dentre os mais intensos né? em termos de intensidade ele só perde pra oriental então é uma fragrância super intensa que nós temos tá? então vamos falar dessa fragrância maravilhosa que é o nosso upscale gentleman então quem lembra esse nome a vocês pra vocês gentileza é um homem gentil é ao mesmo tempo que ele é um homem decidido tá? mas ele também é um homem minimalista então eu quero que vocês olhem esse frasco é um frasco minimalista é um frasco quadrado né? com uma tampa dourada é um frasco minimalista né? uma tampa dourada né? ele é um dourado alaranjado então assim que homem é esse? é esse homem que é um homem decidido é um homem elegante mas ele é minimalista e eu vou contar uma coisa pra vocês pra ajudar a gente a lembrar dessa fragrância e vocês podem colocar também as experiências de vocês quando eu tô falando desses homens ontem eu tava conversando com meu marido a noite eu tava na casa da minha mãe e eu pedi pro meu sobrinho né? meu sobrinho é moderno enfim sabe se vestir bem eu falei o Luca eu quero que você vá com teu tio comprar um um terno né? um terno bonito e aí ele falou ah tá bom titi eu vou né? eu falei mas eu quero assim né? e falei mais ou menos como eu queria aí cheguei em casa depois falei pro meu marido eu falei o Luiz eu falei pro Luca e com você comprar um terno né? porque você vai usar no casamento que a gente vai ter o meu irmão vai casar então você vai usar no casamento do João e você vai usar também na formatura da Rebeca que já é agora dia 16 de dezembro aí ele me olhou ficou olhando assim ele falou ué? mas e o terno que eu tenho? aí eu já sabia que ele ia falar isso né? e eu falei assim ô Luiz o terno que você tem você já tem faz um tempo né meu filho? já não tá mais já não é um terno atualizado né? não é um terno moderno mas e terno tem isso? eu falei ué? tem hoje em dia tá usando uma calça mais justinha uma coisa mais né? moderninha eu falei você é... mudou né? o tempo muda aí ele ué? ah não sei não eu vou olhar eu vou olhar eu vou ver o preço se for assim um absurdo de gente terno não é uma coisa barata né? se for assim não não vou comprar eu falei Luiz mas é uma coisa que você usa eu falei olha você vai usar agora em menos de seis meses você já vai usar duas vezes eu falei pros eventos da Mary Kay as viagens que a gente faz com a Mary Kay é sempre terno eu falei e outras atividades sei lá vão ser convidados pra outros casamentos é... outras formaturas eu falei que você vai precisar né? ele só ficou me olhando assim tipo que eu vou comprar terno novo que nada então assim gente é isso né? coloque aí no chat se tem alguma história aí que vocês lembram então é um homem é minimalista né? então se ele tem aquele sapato tá ótimo se ele tem aquele terno tá ótimo né? e aí ele pode ficar não é só dez sei lá quanto tempo ele tem esse terno dez anos quinze anos não sei gente não sei não saberia falar pra vocês mas assim tem há muitos anos então as coisas vão dando uma mudada mas enfim então eu quero que vocês lembrem desse homem tá? desse homem que é minimalista mas que ao mesmo tempo é gentil ao mesmo tempo é elegante e aí eu quero que você lembre desse frasco que é um frasco minimalista tá? frasco minimalista pra esse homem que é minimalista certo? é um homem decidido mas sem perder a gentileza gente e gentileza não tem nada a ver com feminilidade tá? então eu não sei quais são as referências que cada uma de vocês tem de homens mas existem homens muito é másculos e que são extremamente gentis né? e aí eu poderia lembrar do meu padrinho ele é um homem né? que ele não é nada feminino mas ele é um homem muito gentil ele é um homem muito elegante enfim então pensem aí em pessoas que te remetem aí às fragrâncias em situação e isso é um homem cavaleiro exatamente exatamente né? então entender que gentileza não tem a ver com feminilidade e a mesma coisa que quando a gente fala de feminilidade isso não tá relacionado com fraqueza com fragilidade né? não necessariamente tá? muito pelo contrário vocês vão ver que as nossas fragrâncias muitas vezes tá escrito feminilidade mas são fragrâncias que remetem a força da mulher a modern charm é muito essa fragrância né? é uma fragrância muito feminina remete essa feminilidade mas é uma fragrância que tá ali né? incorporada naquela fragrância uma mulher elegante arrojada firme decidida tá? então vamos falar do upscale gentleman é uma fragrância da família olfativa amadeirada como eu falei pra vocês então lembra de baixo pra cima tá logo acima do oriental então é uma das fragrâncias que vai ter aí vamos dizer assim mais substâncias mais substratos fortes tá? então lembra substrato forte é aquela fragrância que vai durar muito tempo né? que vai ficar na pele muito tempo tá? e você sabe que não tem isso a ver com a substância da fragrância isso não tem nada a ver com fixador nenhuma fragrância tem o fixador ai o fixador dessa fragrância é boa ou não? fragrância não tem fixador fragrância tem substâncias mais fortes ou mais leves ou mais amenas que vão determinar a intensidade daquela fragrância então essa fragrância é uma fragrância amadeirada é uma fragrância intensa tá? então sim esperem dessa fragrância e que ela dure um tempo maior olha o que tem essa fragrância lavanda francesa eu não sei aqui quem ama lavanda né? eu sou uma pessoa que eu amo lavanda talvez lavanda seja uma coisa antiga talvez seja uma coisa mais de pessoas mais velhas mas a lavanda me remete muito eu tenho muita lembrança de lavanda muita lembrança da minha avó eu tenho lembrança de um campo no Chile que eu fui numa vinícola que tinha um campo de lavanda nunca vou esquecer Rebeca era pequena um campo de lavanda extenso enorme 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 toda lilás lilás é roxa é aquele cheiro né? daquele lugar aquele vento que batia tava calor aquele vento mas tava aquele vento que trazia aquele frescor e aquela lavanda gostosa quem é que gosta de lavanda? gente eu sou apaixonada por lavanda de tudo de tudo que eu falo aqui pra vocês de todos os substratos todas as substâncias a que eu mais gosto sem dúvida é a lavanda tudo que tem lavanda parece que me abraça né? eu tenho muita memória olfativa de lavanda né? eu acho que desde pequena então eu gosto né? de lavanda então vamos lá o que que nós temos aqui? a lavanda francesa o patchouli negro então patchouli tá? ou patchouli tá? mas o certo é patchouli mesmo é o patchouli ele é uma substância que você já viu ela é forte tá? então sempre que tiver patchouli então a lavanda não é forte a lavanda é uma coisa mais fresca olha a gentileza da lavanda mas eu falei que ao mesmo tempo que é uma fragrância gentil é uma fragrância firme né? de um homem que mostra firmeza então tá aí o nosso patchouli que vai trazer isso pra fragrância e aí eu vou ler o que foi a inspiração dessa fragrância e quem fez foi a Adriana Medina né? que é uma das pessoas que trabalham aí na Givaldan de Nova York tá? então pra quem não sabe todas as nossas fragrâncias são elaboradas na Givaldan quem é a Givaldan é a maior empresa de perfumaria do mundo e a sede é em Nova York minha inspiração como mãe diz a Adriana é pra desenvolver essa fragrância foi enorme eu vi o meu filho crescendo e me preocupando com o tipo de homem que ele viria a ser isso me inspirou a desenvolver essa incrível fragrância eu queria traduzir mais do que uma simples personalidade mas eu queria traduzir atitude e os valores desse homem um homem elegante moderno encantador que marca a presença esse homem ele também é um cavaleiro ele é um cavaleiro firme assim como esta fragrância então vocês conseguiram associar aí com homens com algum homem que vocês conhecem alguma situação já que vocês tiveram de homens gentis vou dar uma situação que aconteceu comigo na semana passada eu não sei aonde eu tava indo quinta-feira quando eu tava indo pra uma empresa eu desci com as minhas coisas no carro minhas duas coisas no elevador as minhas duas filhas e aí eu tava toda atrapalhada porque era muita coisa pra carregar e aí veio um senhor é um senhor aqui da minha torre e ele falou assim não eu vou ajudar vocês eu falei não Marcelo imagina não precisa pode deixar a gente dar conta eu falei eu tô super acostumada ele falou não de jeito nenhum eu vou ajudar vocês e ele trouxe cada uma das coisas no carro no carro assim enfiou dentro do carro no porta-mala do carro e eu tava com a coluna travada então eu não tava conseguindo pegar o peso e aí ele viu que a Rebeca coitada tava ali ele falou não eu vou colocar até o carro eu vou colocar pra vocês um porta-mala e ele veio então o que é isso é um homem gentil ele não tinha obrigação nenhuma eu não pedi também nada pra ele mas ele viu aquela situação e ele teve a gentileza são todos os homens que são assim meninas nós que fazemos eventos empresas hein Mônica nós que fizemos tanto juntos no ano passado quantas vezes nós tivemos um homem que se ofereceu a pegar as coisas e gente eu no escritório no escritório aqui quantas vezes no escritório eu descia lotada de coisas às vezes né descia lotada de coisas tava indo pra um evento tava ainda atender uma cliente ou tava fazendo sei lá um transporte cheio lá do que que era tava colocando no carro e lá tinha que passar no meu escritório tinha que passar pela catraca vocês lembram disso lá no estacionamento minha filha nunca nunca assim a grande maioria nunca falou eu tive dois meninos eu fiquei com um escritório acho que sete anos sete anos acho que sete anos isso mesmo e nesses sete anos eu tive duas pessoas dois homens que se dispunham a me ajudar um que limpava lá o prédio mesmo e o outro que era do próprio estacionamento da estapar foram os dois únicos então assim só para vocês entenderem isso é isso gente então vocês tem que pensar em situações porque isso vai ajudar vocês a lembrar da fragrância tá vamos falar então dessa fragrância em si é uma fragrância sóbria e elegante tá como que você vai lembrar uma história para você contar é aquela pensa em todas as paredes amadeiradas de um ambiente olha como você imaginou você tá numa sala e você tem madeira hoje em dia é muito comum usar aquelas como é que chama gente não é viga oh meu deus esqueci o nome aquelas madeiras né tão bonitas ripada madeira ripada então pensa você numa sala e essa sala ripada isso mesmo é você tem nessa sala toda a sala com madeira ripada né então olha só como já fica né essa sala fica ela fica mais imponente aí nessa sala gente ela tem um cheiro o cheiro do sândalo misturado com patchouli então sente esse cheiro ó fecha esses olhos aí imagina essa sala maravilhosa madeira madeira já traz esse aconchego já traz esse abraço aí pra gente então essa sala cheia de madeira e aí você tem esse cheiro do sândalo que é delicioso e você tem o cheiro do do patchouli que é uma substância forte mas ao mesmo tempo muito elegante e aí você tem um homem sentado num banco de couro alto então tem um banco de couro ali preto esse banco de couro e esse banco é alto e tem um homem sentado num terno cinza num terno minimalista mas é um homem elegante é um homem discreto ele tá ali sentado né a sua sofisticação é traduzida por tudo que o cerca né então aquela sala aquele banco de couro é um sofisticado né traz sofisticação só que quando ele levanta ele tem aquele caminhar ele caminha de maneira gentil e firme e aí quando esse homem levanta e ele caminha de maneira firme e elegante ele atrai quem tá a sua volta e o que as pessoas sentem uma combinação de bergamota italiana bergamota é cítrica lembra junto com lavanda cheiro da lavanda e junto com cardamomo que é picante que vai junto com a sálvia trazer aí esse toque picante aí pra esse ambiente pra esse espaço que é um espaço acolhedor que é um espaço confortável pensaram aí nesse conseguiram visualizar essa sala com todos esses cheiros nota de topo o que é que sai primeiro nessa nota quando você aperta o pump o que vem lembra vem sempre notas frescas é isso que a gente vai esperar de uma fragrância da American notas frescas bergamota italiana mandarina olha isso tudo é cítrico gente eu adoro coisa cítrica aí vem a lavanda depois vem a maçã o cravo e a picância aí desse cardamomo tá vocês estão vendo aí essa estão imaginando essa nota fresca com picância lembra cardamomo sempre que tiver cardamomo esperem uma picância justamente pra equilibrar essa coisa cítrica então não é uma fragrância tipo aquela que você vai wish 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 é a fragrância masculina feminina desculpa que você passa pra sair do banho ela é fresca ela é suave ela tem cheiro de banho essa aqui não tô falando que ela tem cheiro de banho ela não tem cheiro de banho pelo contrário ela traz essa picância ela traz essa imponência aí do cardamomo tá nota de corpo aí vem o guaiaco o cipreste o gerânio e a sálvia tá então aí vem essas folhas né que trazem aí esse corpo mesmo pra pra fragrância então vocês percebem que as as fragrâncias masculinas geralmente a gente coloca arbusto né folha verde as femininas geralmente tem muitas flores por conta do do sor dessas flores olha que legal nota de fundo o que que a gente espera aí o que que vai ficar o sândalo o vetiver o patchouli o musco o musk desculpa o cedro né cedro gente é uma madeira muito comum até da gente ver com imóveis você vai pro interior você vai pra engu que seja né você sente tem muitas muitos e muitos móveis você que tá aí perto Paty tem muitos e muitos móveis com o cheiro aí do cedro tá tudo bem gente entenderam essa fragrância viajaram junto comigo que é uma viagem é uma viagem total gente tá isso porque a gente tá sóbria né é isso aí então isso ajuda ajuda isso tudo pra vocês viajarem mesmo e vocês lembrarem como é essa fragrância agora a gente vai continuar na linha do amadeirado vocês tão vendo a belezura da black diamonds ou não se não eu tiro e ponho de novo só fala pra mim no chat a black diamonds gente também é uma fragrância amadeirada tá não tão vendo as femininas dentre as femininas nós temos na linha diamonds a gente tem a pink diamonds e a black diamonds a pink diamonds ela é floral a pink diamonds comparando com a black ela é uma fragrância doce então sempre que alguém me falar eu adoro fragrância doce e nesses dias eu escutei uma mulher falando assim ai eu adoro fragrância doce é toda mulher gosta de fragrância doce eu não discuto nunca com a cliente gente essa na verdade eu não discuto com ninguém essa é uma habilidade que é muito raro eu comprar uma briga a não ser que esteja me prejudicando ou prejudicando alguém que seja minhas filhas enfim mas assim é muito difícil eu com esses anos todos acho que é a sabedoria que você tem com a idade ou que você tem ai até com o trabalho que eu desenvolvo há tantos anos com pessoas e ai uma coisa que você precisa entender desde já mesmo você que é pavio curto mesmo você que ainda é muito nova você tem que trazer é exatamente você tem que entender que você nunca vai rebater o que um cliente fala mas nunca tá gente e ai essa cliente falou assim ah eu gosto de fragrância doce ah porque toda mulher né gosta de fragrância doce e eu falei assim só né nem uma risada assim e eu falei gente se ela acha que toda mulher gosta de fragrância doce é deixa achar eu sou uma pessoa que eu aprendi sempre achei que eu não gostasse de fragrância doce mas a Mary Kay tem algumas fragrâncias adocicadas que eu adoro por exemplo um velvet eu amo a velvet a velvet tem baunilha caramelo e leite quente pra quebrar um pouco essa essa esse dulçor né a modern a modern a modern charm mesmo ela ela tem um morango por exemplo que é uma fruta silvestre e doce mas é o que fala é um morango maduro mas não é um morango maduro enjoativo sabe é um morango maduro que quando você vem até pra mim até salivar agora que quando você morde vem aquele ainda aquela coisinha cítrica do morango né aquele morango passado né ou aquele morango com leite condensado hum que delícia bom vamos lá vocês entenderam isso tá então o que que nós vamos fazer aqui agora vamos viajar na black diamond então dentro dessa linha black diamond e pink diamond a pink diamond ela é mais leve tá ela tá no floral então ela tá muito mais perto do cítrico que é o que a gente tem de mais suave do que do oriental que é o que a gente tem de mais intenso tá só que a pink diamond ela é mais doce a black diamond sempre das linhas da diamond foi a que eu mais gostei hoje em dia a gente só tem essas duas mas nós tínhamos e nos Estados Unidos ainda tem a forever diamonds né que é uma intermediária então black diamond que é essa fragrância que eu adoro né a gente vai viajar nela eu quero que primeiro você olhe esse frasco e eu quero que você olhe essa tampa essa tampa é uma tampa de um diamante negro tá então diamonds vem de diamantes e pink também vai ter essa mesma essa mesma tampa e aí no black eu quero que vocês vejam a cor do frasco que é diferente do pink vocês acham que qual é mais intensa a black ou a pink só pela cor do frasco qual que vocês acham que é pra noite e qual é pro dia vocês entenderam isso Tati mas isso quer dizer que eu não posso usar black a noite de dia é claro que você pode tá você vai pra um evento você vai dar uma palestra você precisa tá mais imponente você precisa tá mais firme não você vai minha filha com o olho preto se você quiser com batom vermelho se você bancar isso e com uma fragrância super forte tá isso aí é você quem vai determinar é o teu estilo é é o quão você é segura quanto profissional quanto mulher ou pra aquela ocasião em específico isso aí minha filha ou pra quanto você tem que passar né porque às vezes não é só uma questão de ser ou não segura às vezes você tem que passar uma segurança maior uma atitude maior e você sabe que aí uma fragrância é mais imponente isso ajuda você a se sentir dessa maneira um batom vermelho minha filha levanta de fundo faz você se sentir mais imponente também então vamos lá vamos falar desse black diamond que é essa fragrância e aí ó ninguém me respondeu qual é pro dia qual é pra noite qual é mais intensa qual é mais suave né então só pelo frasco ele já faz claro né vocês são demais é isso aí então lembranças chaves dessa fragrância você tem aí o black diamonds que é uma fragrância sensual sofisticada tá o que que você eu quero que você pense nessa mulher como é essa mulher qual foi a inspiração primeiro eu vou ler qual foi a inspiração do perfumista que fez que é o Olivier Glotin também da Givaldan de Nova York o que que ele falou ele colocou assim ó minha inspiração pra criar essa fragrância foi a mulher que se identifica com a linha diamonds pra uma nova experiência opativa agora mais intensa e profunda mais do que uma nova fragrância procurei a criar procurei criar um novo elixir que trouxesse a alma e a personalidade da mulher latina que expressa sua sensualidade de maneira única e marcante então vamos viajar agora nessa fragrância é noite tá e você aquela mulher é uma noite que tá parada e essa mulher é uma mulher que tá ali se arrumando pra sair e aí é uma mulher que coloca um vestido belíssimo belíssimo aquele batom super imponente e que depois que ela tá ali toda arrumada linda maravilhosa pra sair ela coloca aquele salto alto e joga essa fragrância black diamonds pra ela ficar ainda mais firme no seu propósito então assim pensa nisso né aquela sabe aquela noite que tá ali é uma noite parada é uma noite calma mas você tem que se arrumar pra uma festa você tem uma formatura você tem um casamento e aí você coloca aquele vestido sabe aquele vestido que você ama não importa os outros você ama você se sente assim a mais poderosa do planeta com aquele vestido ele cai perfeitamente em você e aí você tá já com o cabelo todo arrumado você fez aquela maquiagem e aí pra finalizar aquela maquiagem você coloca aquele batom aquele batom que vai a cereja do bolo né o batom é é o que finaliza mesmo a maquiagem repito pra vocês e você colocou aquele batom maravilhoso tá ali você olhou no espelho deu aquele toque final tá noite lembra é noite uma noite calma mas você tá ali ó no meio aquela noite calma da tua cidade você tá se arrumando porque tem uma festa incrível te esperando né e aí você pra sair de casa coloca aquele salto também maravilhoso que te deixa sensual que te deixa elegante que te deixa esguia e vai pra tua festa tá agora antes de ir pra festa claro você colocou essa fragrância maravilhosa que é a Black Diamonds conseguiu visualizar conseguiu você se visualizar numa situação dessa pensa alguma coisa que você vai ter né nos próximos meses alguém aqui vai ter um casamento legal à noite uma formatura maravilhosa né uma ocasião né especial aí eu poderia até falar festa das estrelas mas a minha festa das estrelas esse mês vai ser num café vai ser durante o dia então não posso nem falar festa das estrelas porque não vai combinar aqui né e e é isso mas imagine aí você nesse evento eu me imaginei aqui eu tenho aí evento que vai acontecer o mais próximo é mesmo o a formatura da minha filha então já aí ó me imaginei indo e jogando aquele Black Diamonds isso mesmo Andréa é na Givaldan isso mesmo do jeitinho que a Edna escreveu aí pra vocês tá Givaldan é a maior maior e melhor empresa de perfumaria do mundo e ela tem sede em Nova York tá e quem faz hoje as fragrâncias da Mary Kay é a Givaldan tá então assim gente esperem fragrâncias sofisticadas fragrâncias imponentes fragrâncias que vão envolver o teu público tá deixa eu falar uma coisa pra vocês às vezes tem pessoas que não costumam mostrar fragrâncias em eventos em ações às vezes é um erro que você tá cometendo tá então se você mostrar fragrâncias em todos os seus eventos você vai vender quinta-feira eu não sei quantas fragrâncias nós vendemos mas a gente vendeu umas acho que umas seis fragrâncias pelo menos né num evento e pra vocês entenderem 24 pessoas só compraram se 24 pessoas compraram um quarto das pessoas aproximadamente um quarto comprou fragrância então a fragrância gente ela é a cereja do bolo tá às vezes tem gente que é fanático por fragrância e isso é muito comum vocês encontrarem no público brasileiro o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome fragrância a gente só fica atrás dos Estados Unidos os Estados Unidos é o país número um ai meu Deus eu achei que era a França não é a França é o país número quatro né é o quarto país no mundo em consumo de fragrâncias Brasil Estados Unidos é o primeiro Brasil fica em segundo lugar tá número de fragrâncias por cliente aqui no Brasil em média cada pessoa que tem fragrância tem em média sete parece uma doideira isso né pois é quando eu comecei a estudar fragrância eu também achei que era uma doideira e é por isso que eu muitas vezes enfatizo muito a fragrância deixo as fragrâncias expostas invisto em fragrância porque é algo que me traz retorno fácil é muito fácil vender uma fragrância você experimenta gostou comprou não gostou não comprou tá é muito fácil você vender fragrâncias quando você aprende a contar a história da fragrância quando você ajuda o teu cliente a viajar naquela fragrância é mais fácil ainda teve na quinta-feira teve um grupo de homens que eu atendi e aí eu falei assim olha vocês gostam de fragrância acho que foi o último grupo e aí estava cheio de acho que eram oito homens eu falei assim olha gente fragrância tem aqui algumas que eu vou deixar pra vocês essa aqui aí eu peguei a free spirit eu falei essa aqui é a mais leve que eu tenho das que estão aqui é a mais suave que eu tenho e essa aqui que é o Tentic Ribble Bold é a mais forte que eu tenho dessas que estão aqui então e eu deixei aqui mais ou menos na ordem então está da mais leve pra mais forte vejam qual vocês se identificam nesse grupo a gente vendeu duas fragrâncias uma mais leve e uma mais forte tá só nesse grupo então assim não vendemos mais talvez porque não falamos mais de fragrâncias tá mas amanhã já vou pra um outro evento e eu vou deixar essas fragrâncias ali ó todas né de maneira fácil pra pessoa chegar e ir lá e ó experimentar a fragrância a fragrância vende vende muito fácil mas as pessoas tem que experimentar elas tem que conhecer a fragrância tá se você não tem o frasco pra ela experimentar tenha os flaconetezinhos tá bom tudo bem gente em relação a Black Diamond nota de topo dela rosa pera e bergamota lembra frescor fresco bergamota pera a rosa traz esse dulçor logo de entrada nota de corpo nota de corpo você tem pimenta rosa você tem flor de laranjeira você tem gardenia você tem lang lang tá então a nota de corpo você espera o que tem uma certa picância mas é uma picância muito leve né o que entra são aí essas flores são flores gostosas dá uma olhada depois a imagem da lang lang que não é uma planta uma folha uma flor tão comum aqui pra gente né a gardenia a gente tem mais contato a rosa então nem se fala e a flor de laranjeira né aquela florzinha branquinha tão gostosa né quantas e quantas vezes a gente num sítio é muito comum isso aqui né pra gente eu não sei se acho que não em São Paulo né mas no interior é muito comum eu já vi essa flor de laranjeira em muitos e muitos lugares né e a nota de fundo a nota de fundo vai entrar aí o amber a madeira de sândalo o cachemir e o musk também tá e aí então você espere aí essa nota de fundo mais encorpada mais densa mais intensa e você olha a foto da tampa dele aí bem imitando um como chama gente um diamante tá vendo bem lindo né deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar dela aqui olhando aqui no mapa olfativo dela tá ela é uma fragrância atraente tá como eu já falei no comecinho da aula então é uma madeirada atraente então ela vai passar o que? ela vai passar sensualidade ela vai passar sofisticação tá então é isso que vocês esperem dessa fragrância deliciosa maravilhosa pra aquela ocasião especial entenderam dessas duas fragrâncias pegaram pra vocês agora vocês precisam treinar tá Tati essas fragrâncias eu não tenho pra demonstrar elas estão no kit de natal tá gente eu já pedi o meu kit de natal assim que chegar vou mostrar pra vocês principalmente aí as necessaires que eu sei que vocês amam tá então aqui no kit de natal elas também estão lembra que no kit de natal você vai pagar esses produtos com mais de 60 pouco mais de 60% de desconto então vale a pena você investir tá gente e vale a pena sim o que você não tem desses produtos pra demonstrar vale a pena você abrir e ter a demonstração vou dar só uma sugestão tá gente a sugestão é deixar a fragrância dentro do das caixas eu acabei tirando as minhas fragrâncias das caixas porque não cabia tudo dentro da caixa mas é ruim porque acaba riscando muito o vidro tá uma bate na outra e risca o vidro então quando você abrir as suas fragrâncias guarda guarda cada uma delas dentro da caixinha tá eu recomendo a vocês tá muito bem já chegou as suas necessárias aí Dalvita gente essa aula ficou gravada tá então pra depois quem quiser ver de novo